o salve galera beleza tudo bem com vocês marcelo pontos aqui para trazer mais um vídeo de free fire e galera hoje dia 6 de novembro né mano após atualização aí que veio o personagem alok a gente vai estar entrando aqui né agora que atualizou são exatamente meia noite e quatro minutos tá do dia 6 novembro vamos estar entrando aqui no free fire e vamos ver o que que mudou se veio mais alguma outra coisa ou não no servidor da indonésia galera tava tendo umas armas lá diferente né que eu vi lá mas não esperei chegar aqui no brasil e me parece que já chegou aqui então vamos entrar aqui vamos ver os banners vamos esperar carregar aqui os banners para a gente tá falando a respeito dos banners que chegaram aqui talvez seja aí ó essa fama que já tava lá mano que a fama espírito guerreiro que ela veio no arma royale eu acho nem ela desconto com o primeiro giro só dia 6 ou seja só hoje você vai ter desconto de 35 em vez de 50 você vai pagar 35 diamantes mano tá aqui vamos clicar aqui no giro já e vamos ver ela aqui ó que ela veio no arma royale né ali ó arma royale agora por mais 15 dias e aqui vamos clicar aqui para a gente ver a animação dela aqui ó tem duas formas tem ela por 24 horas e tem ela aqui definitiva ela é muito bacana velho para quem gosta de usar ela né a fama já foi uma das armas bem mais mais usadas né hoje em dia ela não tá sendo tão usada como foi antes né olha aí mano que legal bonita até né mano só esses defeito meia ouro sei lá muito bacana pena que ela não tenha nenhum dano nada não tem nada de dano né só é só a arma lá no braço fica legal bonita velho tá aí 35 diamantes primeiro giro né e desconto nos no só no primeiro giro depois disso não tem mais conta e volta para 50 beleza eu tanto que vou até tentar aqui um 35 vou tentar aqui um giro aqui só um né para ver se vai aqui cola né dizem que o primeiro giro a gente tava conseguindo pegar os grandes trem mas aqui é ruim e agora pode ver que já voltou para 50 né então é só o primeiro giro que é 30 diamantes beleza depois disso ela volta para o preço normal a mesma coisa aqui também o primeiro giro de 10 vai para 350 e depois que você girar o primeiro ele volta para 500 beleza vamos ver se tem mais alguma novidade aqui no banners então pacote de luxo do alok acesso antecipado 1599 eu achei que veio muito caro tanto que tem poucas pessoas usando porque ele veio muito caro mano eu achei que viria no evento de recarga uma vez que vai ter um grande evento e tal né eu achei que seria legal se desse em evento de recarga ou em evento de missões de meta ou algo assim mas não mano veio em acesso antecipado em recarga em comprando é direto na loja recarrega e ganha os tickets da incubadora aqui ainda tá a mesma coisa ainda né recarregando esse aqui vai até o dia 7 então tem mais mais um dia aí né para isso aqui depois vai mudar aí quem sabe venha o personagem aloque mas eu acho muito difícil vir uma vez que ele já veio na loja né a galera não vai fazer isso aí e olha só quem tá aqui no banner da free fire pro league mano olha aí faltam três dias e ó quem está aí mano bacana né velho esqueci o nome dele mas tá aí galera é a galera da loud né representando aqui ó bacana né vamos ver o que que tem mais aqui e é só isso que tem aqui de banner legal vamos ver se abrir algum outro modo não abrir só tá a hora do rush que é na segunda né de meio-dia até meia-noite e o modo contra o squad que ainda está aqui funcionando belezinha além das partidas ranqueadas mano eu consegui pegar aí ó cima dois jogando maior parte das partidas solo tá aí fugindo e voltando é assim que a gente vai tentando ver se a gente consegue pegar aí meu passe já tá tudo zerado né consegui fazer todas as missões já peguei agora tô em busca das caixas do passe de elite passado eu consegui juntar oito caixas depois que acabou o passo mano essa aqui eu vou ver se consigo pegar as oito mas é muito difícil né apesar de que ainda tem muitas missões ainda para serem feitas quem sabe eu consigo né e aqui galera se liga só que uma coisa aqui nos eventos não é aqui nas missões de área missões de atividade tá olha o que que tem aqui de prêmio mano é o manto arauto do submundo tá é aquela 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 esquina que tava no diamante royale ela veio para cá tá eu acho que é que tá no diamante eu não lembro bem o nome mas me corrija aí se tiver se for exatamente essa como que você faz basta você fazer todos os dias as missões que tem aqui por dia vai dar ó você viu que eu já fiz todas vai dar 120 pontos você completando 600 você abre ela por três dias tá três dias que vai valer beleza então é isso aí galera só completar as missões para você pegar ela por três dias e na outra semana ela renova de novo e assim vai indo você vai podendo pegar sempre sim aí por três dias beleza então é isso aí galera essas são as notícias de hoje espero que vocês tenham gostado eu sou Marcelo Aponte eu ficando por aqui e fiquem e fiquem todos com Deus e eu fui